Olá, bom dia. Meu nome é Everton Souza, sou responsável pela linha de produto Wilds aqui dentro da VIA e o vídeo de hoje vou explicar para vocês como fazer medições de cabo antena analisar, uma medição de VSWR, uma medição comum juntamente com o DTF, o distância do falo, tudo isso na mesma tela, o nosso equipamento tem a possibilidade de fazer essa medição dual e eu vou explicar para vocês passo a passo como fazer isso. Primeiramente, a gente vai configurar Mode, vamos configurar o instrumento para fazer essa medição dual, você tem três opções aqui de layout, layout único, você faz uma medição somente, tem o layout horizontal que tem a possibilidade de fazer essas duas medições simultâneas e o layout vertical, eu costumo utilizar o layout horizontal, você seta o tipo de medição que você vai fazer, a primeira medição na janela superior, você está reflexão VSWR e na janela inferior vou colocar o DTF do VSWR, então a gente vai medir o VSWR e já a distância da falha e dá um aplicar, ok, configuramos, após isso a gente vai configurar cada medição, o equipamento é touch, você pode clicar na janela que você for configurar, clicando ele circula essa janela em verde, cliquei na janela superior com reflexão VSWR, pode reparar que ela ficou em verde e setup, vou configurar essa medição, você tem a opção de configurar por a frequência inicial e a frequência final, basicamente você setando a frequência inicial e a final ele já vai setar o spam automaticamente ou você é estandarizado, o equipamento é estandarizado, você configurar por bandas, banda custom, um exemplo, vou usar aqui a banda AWS Up, então aplicar, depois você pode configurar a amplitude, aqui vem como default, a escala total de 1 a 65, geralmente o VSWR as operadoras aceitam de 1.1 até 1.5 de sites já em operação, mas quando a instalação nova geralmente a aceitação do VSWR é até 1.3, ok, dá um aplicar e vamos configurar o DTF, cliquei no DTF na janela anterior, ele fica verde, setup, a frequência, ela já tem, você tem a opção também tanto por frequência inicial, frequência final, o spam ou por banda, isso é estandarizado, é 3 GPP, a distância do cabo, né, distância inicial e final, geralmente se você tiver uma tonha aí de 80 metros, de 0 a 80 metros, o spam sugerido e a resolução, ok, depois você tem a amplitude, né, também você tem a amplitude total de 1 a 65, isso é configurado e ajustado de acordo com a medição que vocês forem fazer, importante, após isso, a definição do cabo, a gente já tem alguns cabos aqui cadastrados, mas é possível inserir também novos cabos, né, pegar um cabo aqui como exemplo, RF 7 oitavo 50 BHF, então vamos aplicar, geral, né, o janelamento, retangular, black man, todo, é, o número de pontos que o equipamento vai analisar, você tem a opção de 126 até 2001 e a unidade, geralmente utilizamos metros, né, você tem a opção de 126 até 2001 e a unidade, alteração de peça também, é, o BST, no caso aqui a gente não vai usar e a rejeição de interferência, qualquer, é, interferência externa nessa medição, Então, vamos aplicar, ok, após essa configuração, o que nós temos que fazer? Fazer a calibração do equipamento, né, usando o nosso calibrador analógico, né, o instrumento é bem intuitivo, você vai aqui com o botão vermelho, call, Então, vamos calibrar, né, se for uma calibração de uma porta só, seleciona OSR, Preciso voltar, vou repetir, se for calibração de uma porta só, calibra via OSR e o instrumento é bem intuitivo, Reparem que a tela do instrumento já tá, é, explicando passo a passo, então, primeiramente, o Open, Geralmente, já calibro com o jumper, o cabo, né, pra descontar ele na hora da medição, então, OSR, O próximo, short, 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 e por último, a carga, low, Ok, repare, uma vez calibrado, o instrumento, né, com a carga, a medição fica zerada, Ok, muito obrigado, é, por mais esse vídeo, e, por favor, continue visitando as nossas redes sociais, Para vocês, para que vocês possam assistir mais vídeos como esse, obrigado.